Fala pessoal, Noite Alvinegra, parte 2, giro de notícias antecipado. O Botafogo tem uma boa notícia aqui, né? Tem uma boa notícia em relação ao Botafogo pra passar pra vocês em relação a reforços. Botafogo encaminha a volta do Jefinho, isso mesmo. O Jefinho será emprestado por uma temporada pelo Lyon para o Botafogo. Vou explicar todos os detalhes, a negociação já está ali em caminhos bem avançados para que o camisa 47 volte a fazer parte do plantel do Botafogo, dessa vez pra jogar a Copa Libertadores da América. É a primeira negociação que está bem próxima de ser sacramentada, o retorno de Jefinho para o Botafogo. Na última semana, o seu nome apareceu ali em diversos portais de uma negociação que poderia acontecer e hoje eu trago já esse detalhe aqui. Quero explicar a negociação, quero explicar tudo o que está acontecendo. Primeiramente, não vamos encarar como se aconteceu um fracasso em relação à passagem do Jefinho pela França. Não foi isso. Ele é um jogador que o time francês gosta muito, tem atuado nessa temporada, já fez 10 jogos com a camisa do Lyon. As pessoas do Lyon gostam muito do Jefinho, mas a Libertadores é um peso. O Botafogo disputar a competição sul-americana foi um plus bem colocado para que o Jefinho viesse para ser protagonista nessa competição e voltar para a equipe francesa após um ano de contrato de empréstimo. Então o Jefinho será emprestado para o Botafogo a princípio de janeiro a dezembro de 2024. E pensando no nosso clube, você tem, na minha opinião, um acréscimo na ponta direita. Você tem o Vitor Sá, que termina a temporada muito bem, e o Jefinho, que termina muito bem o ano de 2022 pelo Botafogo. Então você tem dois pontas que foram bem com a nossa camisa. Jefinho de um lado e Vitor Sá de outro. E com isso o Botafogo já faz ali o lado esquerdo. Você já faz essas negociações, ajusta o ponto, para você já ter um lado esquerdo forte com o Jefinho e também com o Vitor Sá. Luiz Henrique saiu e você tem a volta do Jefinho. E, repito o que eu estou falando com vocês, não tem nada em relação a ser um jogador que fracassou na França. Pelo contrário, o Lyon queria a permanência do Jefinho. Mas até mesmo os anseios do jogador, de querer ajudar o Botafogo, ele, a gente podia ver aqui nas redes sociais, como em cada partido o Jefinho se empolgava vendo as partidas do Botafogo, virou realmente um torcedor do Botafogo. E ele também encarou que a Copa Libertadores pode ser um passo diferente para a sua jornada futebolística. Então, você tem o Jefinho, um jovem jogador, que tem ali uma temporada, um pouco mais de uma temporada, vestindo a camisa do Lyon. Ele chega no começo do ano e jogou metade de uma temporada e metade da outra e volta para o Botafogo. mais consciente taticamente, né? Você tem o Jefinho hoje, deve ser um atleta mais consciente do que ele saiu aqui, saiu daqui, ele tinha, assim, alguns defeitos na marcação, não recompunha tão bem. Volta para o futebol brasileiro mais amadurecido, até fisicamente, né? Porque a gente sabe que os atletas que atuam na Europa, eles ficam um pouco mais cascudos a respeito da parte física. E você tem esse ponto que, na minha opinião, é muito importante. Você ter um jogador que vem numa parceria de um clube da rede do John Textor. Há um ano, quase um ano, né? Que o Jefinho saiu em janeiro aqui do Botafogo. Eu apanhei tanto aqui no canal, né? Fui cancelado quando eu disse que para o Botafogo seria muito legal uma negociação de qualquer atleta para o Lyon. Por quê? Se houvesse uma possibilidade, uma volta, o primeiro caminho seria o Botafogo. Vou colocar aqui, vou colocar um exemplo que está acontecendo com o Luiz Henrique, que pode voltar, Luiz Henrique do Betis, que pode voltar para o Fluminense, o Fluminense faz uma proposta, mas o Flamengo quer o mesmo jogador. Se o Jefinho tivesse ido para outra equipe, o caminho dele de volta dificilmente seria o Botafogo da maneira que está sendo emprestado. O Lyon está emprestando o jogador para o Botafogo. O Jefinho não pertence mais ao Botafogo. O Jefinho pertence ao Lyon e está sendo emprestado para o nosso clube. No meu ponto de vista, um golaço do Botafogo em relação a essa volta. O Mazuco pediu o retorno do Jefinho, teve todas as aprovações e vem para reforçar o Botafogo para a Copa Libertadores da América. E não vai parar por aí. Falei isso aqui ontem e repito. O Botafogo está indo para várias negociações, indo para um caminho final, um caminho de acertos, um caminho em que você está fechando com diversos jogadores para que eles cheguem no clube nesta competição, que é o nosso principal alvo na temporada que está chegando. Jefinho, a gente não tem ainda o acerto final, mas é uma negociação, como eu trago aqui no canal, já está indo realmente para isso. Você já tem as palavras do Botafogo em relação a esse acerto com o Jefinho. Já estão ali. Pessoas próximas ao jogador também já dão como certo essa volta para o Botafogo. E agora é ajustar tudo para o Jefinho voltar. Eu acho que a temporada francesa está parada por causa do final de ano. De repente ele nem volta para a França, já se representa no Botafogo na segunda semana de janeiro, para ele ser um atleta importantíssimo dentro do nosso plantel para a temporada de 2024. Eu acho que foi um acerto. O Botafogo tira o Luiz Henrique e traz o Jefinho. Acho que a gente tem um plus ali, junto com o Vitor Sá, que foi bem também na temporada. E agora é torcer que tudo dê certo. Torcer que a negociação encaminhe-se para esse final, que está, como estou trazendo aqui para vocês, está praticamente sacramentado o retorno do Jefinho para o Botafogo. E faltam apenas detalhes para que ele feche e vista a nossa camisa no ano de 2024. Hoje encontrei um off. Hoje encontrei com uma pessoa próxima, o Jefinho, aqui em Volta Redonda, que bateu essa informação. E como a gente tem que apurar antes de trazer qualquer coisa, fui ali em algumas fontes e me confirmaram este detalhe. Essa informação já estava rolando aqui. Quem não sabe, o Jefinho é meu conterrâneo. O Jefinho também é nascido aqui em Volta Redonda. O Jefinho é oriundo da mesma... Talento, né? Talento. Jogadores talentosos nascem em Volta Redonda. E o Jefinho é um deles. Um desses jogadores. Fico feliz com isso do Botafogo. Começaram a se reforçar. Tem gente que vai criticar. Ah, está trazendo o mesmo jogador de sempre. Amigos, vocês preferiam que o Jefinho fosse para outro clube? Ou que ele voltasse para o Botafogo? Vai ser um atleta muito importante. E é plantel, né? Você tem que ter plantel. Você olha para um jogo, tem o Vitor Sá ou para outro jogo o Jefinho. Depende de um jogo que você vai ter que quebrar linhas no um contra um. Você tem o Jefinho. Você tem um jogo que você tem que talvez ter um ponta que você pode colocar para marcar um pouco mais. Você tem o Sá. Então, quem ganha para caramba é o Botafogo em relação a isso na temporada que está começando daqui a duas semanas. Será começando daqui a duas semanas. Jefinho é um acerto. Eu acho que as outras negociações que o Botafogo está encaminhando para uma reta final serão acertos também. O Botafogo tem bons jogadores negociando. E no meu ponto de vista, a gente vai montar um elenco forte para a próxima temporada. E foi o que faltou nesse ano. Você ter boas peças para todas as posições. O Jefinho fez por merecer ter esse carinho do torcedor pelo que ele jogou há um ano. Estávamos todos chateados pela saída da maneira que foi. Pelas críticas que o John Texto recebeu, que muitos receberam. Mas aí, um ano, menos de um ano depois, o Jefinho, que foi um jogador útil para o Lyon, foi importante recentemente para uma vitória da equipe francesa, pode retornar para o Botafogo já no começo da temporada. A negociação já está em detalhes finais e o Jefinho deve ser emprestado por uma temporada para o Botafogo para jogar a Copa Libertadores da América. Mas comentem aqui o que vocês acham desse retorno do Jefinho. Eu acho que é um jogador que será muito útil. O Lyon conta com o Jefinho para daqui a um ano. Isso é bom deixar claro, né? Quem colocar em que o Jefinho vai ser emprestado. Mas ele voltará para o Lyon. O Lyon conta com ele. Acha que a experiência de uma Copa Libertadores será muito boa também para o amadurecimento de um atleta que tem apenas 23 anos. O Jefinho tem apenas 23, fará 24 anos no dia 30. Daqui a três dias ele fará 24 anos. Então, voltará para o Lyon com 25 anos. Tem ali uma história ainda para fazer com a equipe francesa. E quem sabe pode fazer uma história com a nossa equipe esse ano. Beijo. Tchau, tchau. Fui. Quarto vídeo de hoje. Assistam os outros vídeos. O canal do TF trabalha assim para o nosso torcedor. Valeu e fui. Tamo junto.